Quem não gosta de queijo? A dica de hoje é um brie no pão italiano. Essa dica é muito fácil. Corte a parte de cima do pão e cave um buraco retirando o miolo para colocar o queijo. Retire a parte de cima do queijo e tempere com alecrim. Agora vamos regar o pão com um pouquinho de azeite e acomodar o queijo. Leve para o forno pré-aquecido a 180 graus por uns 20 minutinhos e pronto! Agora é só saborear.